a melhor coisa que tem é quando você é entrevistado diretamente pelo cara que vai trabalhar com você se você for numa empresa que você conseguiu fazer essa entrevista caralho, aí filho tu já deu a sorte ali porque sempre tem a mulherzinha da RH não adianta assim você tá falando uma coisa você fala assim, cara, não é possível que você entendeu isso não é possível que você entendeu isso é igual o vídeo de ontem lá do curso aí os caras falando, cara, é inadmissível que o Baltar ele defenda que você tem que trabalhar fora do horário aí eu falo assim, cara, meu Deus o teu chefe te pediu a pô você tem a opção de fazer ou não fazer ah, não tá no teu horário? fala com ele que não tá no teu horário quando amanhã aparecer um outro cara fazendo o que você faz melhor do que você faz pra ganhar um terço do que você ganha você vai perder o teu emprego pra esse cara ou tu é bonzão mesmo de se garante? não, não se garante porque se se garantisse o chefe ia ter até medo caralho, não vou nem pedir pra esse cara fazer porque eu não tenho porra, não posso pagar hora extra desse eu não posso perder esse cara então nem vou pedir pra esse maluco fazer nada não porque vai que esse maluco vai embora é, pois é essa é a conversa de quem não conhece não, nego é filho da puta, cara é nego é filho da puta pra caralho todo lugar tem filho da puta explorador todo lugar tem, cara mas da mesma forma que tem nego explorador tem gente que tá querendo qualquer coisa nego precisa trabalhar os caras precisam trabalhar você pode tentar se matar de trabalhar e talvez 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 você consiga um lugar ao sol ou você pode ficar sempre na mediocridade ali e você vai viver uma vida difícil também você vai ser mandado embora é você vai ganhar mal todo mundo que trabalha seja onde for o cara quer funcionários que ele possa contar quando você vai numa entrevista de trabalho uma vez eu perguntei pra um cara primeira pergunta pra mulher você tem quantos anos você tem namorado assim ou não você é casada sim ou não aí a pessoa pergunta mas por que isso importa por que importa se eu sou casado ou se eu eu ficava pensando com essa porra na cabeça no início novinho será que ele quer pegar a mulher vai dar em cima da mulher ele falou assim é simples, cara é porque a mulher é engravida então se a mulher tem namorado ok se a mulher é casada e não tem filho eu não contrato é o caralho que isso, cara é isso aí não contrato é a mesma coisa que o cara fala com o homem quando você vai fazer uma entrevista o cara me pergunta você é casado? você tem filho? porque o cara sabe que o maluco que é casado que tem filho provavelmente ele não vai conseguir se dedicar tanto igual o cara que igual o cara que não é o maluco que é novo desprendido não tem porra nenhuma entendeu o cara amanhã o cara pode viajar ó porra o cara precisa que tu vá lá pros Estados Unidos amanhã beleza pega o avião e vai entendeu vai pra lá trabalha se diverte vai curtir agora o cara que tem dois filhos uma mulher em casa é diferente, cara o maluco que não tem porra nenhuma tá lá em casa lá no Instagram o cara manda mensagem porra, fulano tem como resolver isso aí agora o cara que tem dois filhos o cara tá com a mulher dentro de casa lá é diferente, cara é diferente pois é é isso aí, cara é realidade nua e crua você pode achar que é escroto é escroto também acho que é escroto mas também é escroto porque o cara que tem filhos e tá procurando emprego tá mais necessitado que o maluco desprendido ninguém tá te dando emprego pra te ajudar não, cara o cara tá te dando emprego pra ele ganhar mais dinheiro em cima de você entendeu e ele precisa que você resolva os problemas que hoje em dia acontecem a qualquer hora quando você trabalha com internet né tem quando você trabalha por exemplo em data center tem os caras que ficam lá no NOC que o cara fica monitorando dá um problema na porra você tá lá de 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 sobreaviso o cara te liga quatro horas da manhã ó, fulano caiu não sei o que aí você vai falar porra cara não tá no meu horário de trabalho deixa a rede fora que amanhã quando eu chegar aí atrasado nove e meia da manhã eu resolvo desliga o celular é, desliga o celular amanhã quando você chegar na tua sala tá uma placa assim brilhando assim fulano passar no RH com a sua carteira de trabalho piscando assim você tem o direito de escolher cara o que você faz eu sempre achei que ninguém me explorou agora eu já vi eu já vi pessoas que tipo assim eu precisava falava assim pô cara tem como resolver não sei o que aí pra mim você sabe que não tá no meu horário de trabalho né fala assim caralho eu sei que não tá no teu horário de trabalho cara se você não tá aqui mas tem como você me ajudar ou você tá muito ocupado né porque todo mundo que ligava pra mim falava assim fala aí Baltar pô desculpa te incomodar aí cara eu sei que você não tá no horário de trabalho mas tem como você resolver isso aqui caralho não tô aqui vou resolver ou então pô não tô na rua tô chegando vou resolver entendeu agora nego já vem com essa porra fala caralho cara eu não sou teu inimigo não cara eu trabalho aqui contigo mas porra se você ganha mal ou se alguém não gosta de você não é culpa minha eu só tô te pedindo a tua ajuda porque eu preciso da tua ajuda é só isso né se o cara pode resolver e não resolve aí eu fico chateado entendeu o cara tá em casa lá ah pô tem como resolver não não tem não não tá no meu horário de trabalho ah pô mas não tem como quebrar essa aí não cara tu tá aí de bobeira tá ocupado não tô aqui de bobeira pô não tem como quebrar não 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 já ouvi cara eu já ouvi isso beleza então beleza beleza eu me fodo aqui vocês acham que esses caras chegam muito longe teve um amigo meu que ele entrou não vou falar o nome também né ele se formou numa engenharia ele era fodido 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 ele entrou na faculdade de engenharia engenharia agora não sei acho que foi até elétrica de produção ó uma porra assim e ele arrumou um estágio ele e mais alguns caras numa indústria numa empresa tipo uma fábrica de aço ele ficou trabalhando lá com o cara ele teve a oportunidade de fazer o estágio dele e dos outros caras era trabalhar diretamente com o chefe o dono da fábrica o dono da fábrica e a fábrica tinha outras filiais também o maluco colou com o chefe o cara se fodia trabalhava filho até meia noite dormia no trabalho o que foi acontecendo? os outros caras foram saindo não arrumei um emprego arrumei um emprego melhor vou ganhar pô vou ganhar mil reais a mais lá na outra empresa saiu um ah vou ganhar não arrumei um outro emprego aqui não sei o que saiu o outro e ele continuou lá o cara rasgando ele rasgando ele rasgando ele sabe quanto o cara ganhou? 20 mil vai trabalhar lá quatro horinhas manda fulano ir lá no lugar dele ele resolve tudo o cara ganha 20 mil aí tem 33 anos já ganha isso aí já uns 5, 6 anos hoje deve ganhar mais de 20 mil o cara teve a chance cara o cara teve a chance pô tu tá trabalhando direto com o dono da empresa tu vai ficar de molenguice? ai não o cara só me explora beleza vai pro outro lugar que tu vai ser explorado também tu não vai ter chance nenhuma de porra nenhuma pergunta pros caras lá que estavam com ele se não se arrependendo pergunta lá pros caras entendeu? quando você tem a oportunidade de trabalhar diretamente com as pessoas quando você vai numa empresa e não tem RH primeiramente você vai ser contratado a melhor coisa que tem é quando você é entrevistado diretamente pelo cara que vai trabalhar com você se você for numa empresa que você conseguir fazer essa entrevista caralho aí filho tu já deu a sorte ali porque sempre tem a mulherzinha da RH que assiste o Luciano Huck que vai pra na minha época era micareta né tu procurava as mulheres lá na internet a mulher cheia de porra fútil lá na internet bebendo no meio das portas cara essa mulher que tá me analisando mano porra cara ela deve ser muito merda mesmo pra não ter conseguido passar né então quando tu tem a oportunidade de falar direto com o cara já é meio caminho andado porra aí tu chega na empresa o cara fala assim ó filho eu sou o dono dessa porra você vai trabalhar comigo e eu vou te escalpelar filha da puta vou te escalpelar aí o cara fala assim porra quanto é que tu ganha lá onde tu ganha eu ganho dois mil o cara fala assim vou te pagar quatro o cara fala caralho vai me pagar o dobro não cara tu vai trabalhar o quadro pra mim pode ter certeza mas porra é vou te pagar quatro mas vou te fuder é isso aí você escolhe cara cinco anos depois você que vai estar escalpelando o outro pois é cara tem gente que é filha da puta tem 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 muita gente que é filha da puta cara mas tem oportunidades aí que não podem ser perdidas entendeu quando você trabalha num lugar que se sabe que as pessoas não vão olhar pra você de jeito nenhum aí aí é outra coisa aí você não é nem pra você estar lá é pra você tá lá é pra você aguentar fazer o teu trabalho o melhor possível que você pode fazer e tá procurando outra coisa porque ali não é o teu lugar a não ser que você ache que ali é o teu lugar entendeu você olha como as pessoas são você vê como como as pessoas se as pessoas têm ambição as pessoas que tão ali perto de você não tiverem nada disso um lugar onde tem 50 tipo call center o que que tu tá fazendo ali cara tu espera se que alguém te enxergue ali no meio de 100 pessoas qual a diferença tua pra aquelas pessoas ali tem que sair dali cara tem que se destacar e ali você não vai se destacar por isso que é sempre bom se trabalhar em empresa média boas empresas mesmo que sejam pequenas ou média que quando você tá em empresa grande também o nego te corta ah vamos mandar embora quem? todo mundo do andar do segundo andar foda-se é do caralho mas o cara me mandou embora não sabe nem quem eu sou foda-se pra ele você é só um número é complicado porque você tá lidando com o negócio dos outros entendeu e tipo assim se a pessoa que você tá trabalhando for um cara normal e você chegar e falar assim porra cara o maluco ligar e falar porra cara desculpa te atrapalhar aí tem como você quebrar isso pra mim você fala porra cara agora não tem eu tô no meio do sei lá da ponte Rio Niterói tá tudo engarrafado o cara fala assim não beleza mas quando eu chegar em casa eu atendo beleza morreu ali agora tem gente que não não cara tem gente que dentro do trabalho você fala assim cara tem como você fazer isso pra mim você sabe que essa não é minha função eu falo assim pra tu que geralmente é o cara que é frustrado é o cara que já tá ali há muito tempo é o cara que não se especializou é o cara que não dá o gás sempre tem sempre tem esses caras aí e eles são a maioria já aconteceu deu lá chefe do setor nego me ligar lá o chefão lá Rodrigo chega aí cara vai lá no banco pra mim vou me dá aí vou falar o que chega o diretor da parada lá fala não 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 você sabe que isso não é o meu você sabe que isso não é o meu trabalho né tipo assim você pode fazer ué fala assim não cara isso aí não isso aí não é o meu trabalho não beleza beleza tem situações que são complicadas por exemplo quando você fica entre a cruz e a espada por exemplo o cara tem uma prova o cara não pode perder a prova dá uma merda no trabalho e é foda cara o cara fica caralho fudeu o que que eu faço já aconteceu várias vezes comigo já aconteceu de eu ir e voltar depois pelo menos os lugares que eu trabalhei sempre davam não não a gente paga o táxi pra tu tu vai lá depois tu volta entendeu eu só acho que quando quando você é novo você não pode fazer corpo mole entendeu pô não tem nada que me irritasse mais do que eu trabalhar com o nego o nego tava abrindo a boca de sono 8 horas da manhã o cara tava com sono é por eu acredito também que a vida das pessoas sejam muito mais fáceis hoje em dia por isso que quando tu pega o geralmente teus pais assim são os caras que não filho pra eles não tem hora ruim de trabalhar não tem hora ruim qualquer coisa que tu pedir os caras vão fazer vão te ajudar se não souber aprende agora a nossa geração que tem a vida fácil né ah se o cara gritar comigo eu processo ele por assédio moral essa é a geração entendeu essa é a geração teve um conhecido meu aí que ganhou 180 mil num lugar aí que trabalhou comigo falei cara falei assim porra tu ficava jogando poca-star o dia inteiro cara foda-se por isso que eu falo o seguinte cara você pode trabalhar pros outros né talvez talvez papai do céu olhe pra você e te dê uma oportunidade igual esse meu amigo teve mas você tem que correr atrás né igual o Oveia aí estudou cinco meses passou pra polícia federal podia ter sido qualquer um que era oveia eu mas a ele